O gás só acaba Quando se está cozinhando Interfone só toca Quando se está no banho A falta só faz Quando se está ausente A vida passada Um passado distante A dor só vem Quando o mal se espera Por um recomeço Quando o carnaval já era Um mofo se alastra Sempre que se guardam antes A flor logo brota Com um bom fertilizante Roda, volta e meia Passa o mundo um instante Volta e meia roda Só não passa além de Murphy Volta, roda e meia Para o mundo um instante Roda e meia volta Só não para além de Murphy Roda e meia roda e meia roda Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal